De alma sincera, a união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor, se quando encontra obstáculo se altera, ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno, dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, amor não teme o tempo, amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Amor 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 He used to wrap my hands around his little finger Turns out he was wrapped around mine He said you can be anything you want to In this great big world But I'm always gonna be Yes, I'm always gonna be Daddy's little girl Daddy's little girl